E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui, ó A floração do meu Celogene Mosse, tá? Isso mesmo Olha que coisa mais linda Esse ano Ela veio aí com bastante cachos, olha Tem floração aqui também Sabe? Muito bonita Show de bola Tá? E Eu queria compartilhar com vocês Esse aqui Como eu falei, é o Celogene Mosse Ele é encontrado na Índia, tá? E é uma planta assim, muito fácil de cultivar Quer ver, ó Eu vou mostrar aonde eu cultivo eles, ó Tá vendo esse vão? É nesse vãozinho do lado do Plurotales que eu cultivo Ou seja Esse pedaço aqui Ele tem claridade até Umas duas, três horas da tarde E depois é sombreado, tá? Vocês podem ver que as folhas não são nem É... verde claro demais Algumas são até meio escurinhas Tá, ó? Então Assim É uma planta que Que vai bem aí Em qualquer lugar Porque você tendo um pouco de claridade Já resolve pra ela, tá? Não precisa de muito Muita claridade Igual algumas plantas não, tá? Ah, deixa eu colocar Pertinho pra vocês Olha que linda Essa planta é muito bonita Ela tem assim Um labelo Parece um amarelo neon Né? Uma coisa assim Porque é muito bonita Eu particularmente Amo os celógenes, né? É um gênero que Eu gosto muito E já tá no vaso bonito, ó O vaso tá bem grande Tomara que logo encha mais ainda Porque é bom que vai dar bastante flor aí Né? Então, pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo É... Curta com os amigos Compartilhe Se inscreva no canal Vão dar uma força aí Tá? Que Logo logo Tem mais novidades pra vocês Eu vou puxar o zoom aqui Pra vocês verem Ela de perto, ó Linda, linda, linda Uma planta assim Que vale a pena ter na coleção Tá bom? Então Fique com Deus Até a próxima E um abraço Tchau, tchau